Bom dia, tudo bem? Agora são 8h56 da manhã, mas eu já tô acordada desde as 7h, isso é um milagre, porque eu nunca acordo cedo desse jeito, mas eu acordei junto com meu marido netinho na hora que ele foi sair pra trabalhar e aí eu falei, quer saber, eu já vou ficar acordada. Tô com esse cabelo lindo pra cima, tô de roupa de mendiga, mas eu já tenho bastante coisa pra fazer, então eu decidi que eu vou levar vocês junto comigo num vlog, não vai ser nada muito interessante, nem nada muito fascinante, mas como vocês me pedem vlog, eu vou fazer. Eu tô gravando no meu celular e a câmera frontal do meu celular está com um racho bem na frente, porque como algumas de vocês sabem, meu celular caiu e tá com a tela quebrada ainda, eu não troquei ainda. E aí eu tô gravando então com a câmera de trás, então se por acaso eu ficar fora de foco, não ficar no quadro, me perdoem, mas eu quero, eu preciso arrumar logo essa tela desse celular. Hoje eu tenho muitas coisas pra fazer, antes disso eu tenho que arrumar a casa, que tá uma bagunça, que ontem eu gravei vídeo e ficou tudo jogado. Eu preciso lavar a louça, eu tô com roupa lavando, vou estender a roupa, eu preciso trocar o óleo do meu carro e eu tenho que ir também, eu quero aproveitar pra, como que fala, revelar umas fotos e preciso comprar shampoo. Então é isso, vou levar vocês junto comigo, nada muito, muito, muito interessante, mas eu espero que vocês gostem. Tô tomando café, eu tomo café na pia mesmo, nem arrumo mesa, nada. Um pãozinho com requeijão e o meu café com leite de todos os dias. Então é isso, eu volto já já, tá? Pia e fogão antes, meu Deus do céu, só Deus, bora! Pia e fogão depois, desculpa aquela gambiarra ali, mas é que o fio acabou ficando curto, enfim, whatever. Aquilo também é temporário, é feio, mas é o que tem pra hoje. Pia depois, felicidade define, a louça seca sozinha, eu não seco louça nessa casa. Bom, gente, então já lavei a louça, aí coloquei esse post no ar, se você não viu ainda, acessa lá o blog e o canal, que é essa maquiagem para o carnaval. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, então se for depois do carnaval, você pode usar, sei lá, uma festa de fantasia, talvez, não sei. Então, a situação da minha mesa atual é esta, meu Deus, o que é isso, senhor? Tem computador, tem veja, tem maquiagem, tem papel higiênico, tem os dois... Ah, isso que eu recebi da Inoar ontem, é um spray fixador de maquiagem da linha de Argan, que eu amo o cheiro. Eu vou testar e fazer a resenha pra vocês. Aí temos extensão, temos uma softbox, temos varal, temos um tripé, temos cabides que eu comprei, temos roupas. Temos esses dois esmaltes da S que eu recebi também, amei. Temos um perfume, temos fone, temos uma câmera, temos chicletes, cotonete, pano sujo de limpar a poeira. Temos uma fruteira de frutas que não são de verdade, pratos que eu tenho que devolver pra minha mãe. E temos bagunças do carro. Enfim, eu vou arrumar essa bagunça agora e vou tirar essa toalha dessa mesa. Temos um cachorro. Oi, minha amiga. Tudo bom com você? Tá com soninho? E temos outro cachorro, o Clark. Vamos lá? Oi, meu filho. Bom, vou arrumar essa bagunça e já volto. Mesa depois. Eu não vou tirar... Olha eu ali! Eu não vou tirar o softbox e o tripé dali porque eu vou gravar vídeo ainda hoje. Então, eu vou deixar ali mesmo. O varal costuma ficar ali mesmo porque eu seco minhas roupas aqui na sala, não tenho quintal. E aí, aqueles cabides ali eu vou guardar e aquelas roupas ali são pra... a de cima é pra trocar e a de baixo é pra doar. E aí, isso daqui eu vou... quando eu for descer pra ir lá trocar... quando eu for descer eu vou levar isso aqui pra colocar no carro, que é o negocinho do... para brisa, o controle manual do rádio. E aí, é isso. Então, mais ou menos arrumadinha. A casa sempre fica meio bagunçadinha porque eu tô sempre gravando e tal, então... Por isso que aquele softbox vai ficar ali. Uma toalha pendurada ali, meu Deus! Ok, pelo menos melhorou, né? Saiu um pouco da bagunça de cima da mesa. Agora vamos... Pendurar... Carcinha, cueca, meia... Tudo aqui nesse varal. Vamos embora. Então, eu tô indo agora levar o carro pra trocar o óleo. E... Eu vou no Carrefour depois comprar umas coisas. Então, tô saindo de casa agora. E é isso aí, gente. É só pra avisar vocês mesmo. Me troquei rapidinho depois que eu arrumei lá a mesa. E aí, agora eu vou lá trocar o óleo do carro. Ai, que coisa chata! Acho que só homem devia fazer essas coisas. Isso é muito chato. Você fica esperando lá. Mas... É necessário. Então, vambora. Já troquei o óleo. E agora eu tô indo no Carrefour. Pra poder revelar minhas fotinhos e comprar umas coisas que estão faltando. Então, daqui a pouco eu volto que eu tô dirigindo. Saí do Carrefour. E... Imprimi essas fotos. E... Pra eu colocar nos albinhos lá em casa. Uhul! Cheguei, então. Dou carrefa. E agora eu vou comer alguma coisa. Agora são duas e três da tarde. Gente, como eu vou acordar cedo, né? Você faz tanta, 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 tanta coisa. Enquanto você vê se é, tipo, meio dia ainda. Mas agora são duas e pouco. E agora eu vou comer isso daqui. Eu não vou almoçar, porque eu não tô com fome de comida mesmo. Então, eu vou comer só um pãozinho com um suquinho de laranja. Eu passei no Carrefour e eu comprei esse brioche de coco que eu amo. Eu gosto desse de coco. Eles têm de frutas também. E a última vez que eu fui no Carrefour tinha de chocolate. Tava muito bom. Comprei dois, comi tudo. Delícia. Então, eu vou comer um pedacinho desse, um ou dois, ou três, desse brioche aqui de coco. E aí eu vou fazer uma misturinha que eu e o meu marido, nossa, adoramos fazer. Eu conheci através do meu marido essa misturinha. E eu vou mostrar pra vocês de uma coisa pra eu beber bem gostosa. Ó, Yakult. Você põe no copinho o Yakult. E eu tenho um pouquinho de suco de laranja que eu espremi ontem. E completa com suco de laranja. Gente, isso é uma delícia. Você pode fazer meio a meio. Como esse copo é grande, eu coloco o Yakult ao completo com suco de laranja. Fica uma delícia. Então, esse vai ser meu almoço. Nada muito saudável, nada muito certo. Mas é o que temos pra hoje. E à noite, quando minha mãe do chegar, eu vou fazer uma juntinha pra gente. E aí eu mostro até a hora de eu dormir pra vocês. Então, eu tô fazendo um bolo de cenoura agora, tá? Agora são... 6h48. Já coloquei aqui meia xícara de óleo, 3 ovos. E não é um vídeo de receita, tá, gente? Então, eu só tô falando pra vocês mesmo. Eu vou picar duas cenouras, que não são muito... Cumpridas. Mas elas são mais gordinhas. E não adianta querer colocar muita cenoura, que eu descobri. Minha mãe que me contou, na verdade. Que fica cada... Quanto mais cenoura você colocar... Mas a tendência de ficar empapuçada é maior. Então, não adianta você querer colocar muito a cenoura, que o bolo pode ficar empapuçado, tá? Então, esse finalzinho aqui eu pico em mais partes, porque senão fica... Muito grande. Então, eu vou picando a cenoura. Agora eu vou fazer a janta. Então, essa é minha panela de arroz. Então, eu vou colocar aqui dentro o alho. Esse alho aqui é a minha avó que faz e me dá... Ai, como abrir? Pera. É uma pastinha de alho já com sal. E aí... Ó, tá vendo? É uma pastinha de alho. É alho e sal, só. E aqui tá o arroz. Então, eu vou fazer duas xícaras e meia de arroz. A três, acho que três. E... Vou colocar o alho pra esquentar tudo aqui na panela de arroz. E aí, vou refogar. E o óleo também, gente. Eu esqueci de falar do óleo. Então, eu coloquei aqui óleo, a pastinha de alho e o arroz. Aí, agora, ela tá esquentando. Eu vou mudar aqui pra cozinhar. E vou fechar um pouquinho, porque ele vai dar uma refogadinha ali dentro. Não sei como é que vocês fazem, mas eu faço assim. E eu faço aqui em cima do fogão mesmo, porque eu não tenho bancada, gente. Onde era pra ser a minha bancada, não existe. Mas ela vai existir um dia. E ali, eu faço as comidas e a água dos cachorros. Então, eu vou esperar começar a refogar. E vou colocar a água pra cobrir. E aí, vou fazer a mistura, que hoje vai ser linguiça de pernil e omelete. Então, vamos comer. Eu tenho omelete, salada de alface, ou tomate com bastante cebola, linguiça de pernil e arroz. Uma coquinha. O netinho. Por enquanto, ele tá com um hamburguinho ali. Salada de tomate. Salada de tomate com cebola. É o que temos pra hoje. Vamos comer. Já era. Finito. Acabou. E temos o bolo. Ele tá esfriando agora. E eu tenho... Aqui é o meu arroz esfriando pra guardar na geladeira. E eu tenho uma panelinha de brigadeiro para raspar. Quando esfriar, eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como é que ficou. Tá? Ficou comigo. Então, gente. É com essa cara de cansada. E acabada. Que eu termino esse vlog. São quase 10 da noite agora. E eu já... Depois do jantar. Da janta. Eu lavei a louça. Lavei mais um pouco de roupa. Estendi a roupa. Tomei banho. Lavei o cabelo. Sequei o cabelo. E agora eu tô aqui na minha cama. Só descansando. Vou pegar meu tablet pra assistir um pouquinho de série. E eu vou assistir Once Upon a Time. Que eu tô assistindo. E tô amando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse dia aí. Dentro de casa. Trabalhando pro blog. E é isso. Ah, eu também já programei as postagens do Facebook. Então, amanhã já tá tudo programadinho. Maravilha. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, o bolo. O bolo ficou assim, gente. Ó como ficou fofinho. E aí eu coloquei um granuladinho por cima. Não comi ainda, mas acho que tá uma delícia. Não pode tá ruim, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.